Para nós, como Paulina da Delegação da África Austral, a FABIC é a tenda do encontro. É o lugar de conhecimento, é o lugar de partilha, é o lugar onde nos ajuda a abrir o nosso horizonte. É através deste lugar que nós podemos acompanhar aquilo que acontece no mundo, no campo bíblico. Isto faz com que estejamos em comunhão com a Igreja, faz com que nós acompanhemos quais são os desafios que a Igreja está enfrentando no campo bíblico. Para que a Palavra de Deus seja mais conhecida, seja mais vivida e também seja anunciada.